Abertura 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 Bendita seja vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus. Mãe de Deus. Mãe, a gente vai sair para dar uma volta para a gente se encontrar, tá? E tu não falaste nada do teu pai, tá? Mãe, eu fiquei com medo de falar para o pai e não deixar eu sair. Olha, para o pai, mas pede para a gente deixar aqui em casa, não fique andando pela rua sozinha. Então, não, mas ele vem me trazer e não deixa aqui na frente de casa, tá? Vai, tá. Tchau, beijo. Boa noite, João. Vai me informar do Arthur? O Arthur? Sim. O que é o Arthur, João? O Arthur, meu namorado. Meu filho, mas eu gosto de Arthur, moradão de estudo, por que é? Para, coisa que tu sabe que eu tô com o Arthur. Mas você tá linda. Obrigada, mas Vicente, não pode, porque eu tô com o Arthur. Tudo bem, se você prefere ele, não eu, mas eu não quero que você se arrependa. E tá pra mim, querido. Tudo bem, mas eu tô com o Arthur, né? Boa noite, já vou. Obrigada. Ah, que saudade. Ai, eu tava morrendo de saudade, eu não via a hora de poder chegar aqui pra poder te abraçar. Tá do seu lado. E aí, como é que tá por aqui? A família? Não, com a minha família tá tudo bem, né? Mas, como você tava longe, precisava de você, era meio complicado pra mim. Ah, meu amor, desculpe. Você sabe que a gente tem que viajar a trabalho, né? Felizmente, não tem como tá perto, mas meu coração, você sabe, né? Ele sempre tá presente aqui com você. Mas, o que importa é que a gente tá junto aqui agora, né? Com certeza. Pois é, meu amor. Muita saudade de você. Ah, amor, eu lembrei que eu tenho uma coisa muito importante pra fazer na casa da minha amiga. Porque ela tem um negócio pra me encontrar, eu não sei o que é. Ela falou que é muito importante que eu tenho que ir lá. Poxa, Belosa. Acabei de chegar, tudo bem. Eu lhe acompanho até lá. Tá, tá bom então, bora. Bom, chegou agora, tem que ir na casa da minha colega. Tudo bem, meu amor. Pode ir. Vê se não demora. Vou aproveitar a oportunidade que você vai lá e vou passar na casa daquele meu colega que faz um bom tempo que eu não vejo ele. Então, a gente se encontra daqui a pouco. Já, vem devagar. É, porque não adianta ser só beleza, né? Mas é uma pessoa super simpática. Tá, valeu. Meu amigo, há muito tempo eu falei que eu tinha uma colega muito bacana e que eu iria apresentar. Além de bonito, ele é muito simpático. É, conversa bem. É inteligente, né? Como você falou que ele é. É, nem sempre a pele se importa, né? Tem que ter conteúdo. Eu achei, eu achei ele uma ótima... O que foi que aconteceu contigo, Clara? Meu amor, meu Deus. Calma, eu vou te levar pra sua mãe, hein? Meu amor de Deus, menina. O que foi que aconteceu contigo? Bora, eu vou levar você pra sua casa. Meu Deus do céu. Meu amor, a mãe deve estar muito preocupada. Oi, menina. Meu Deus do céu. Você não fez nada com ela mesmo? Não, não fiz, eu juro pra senhora. Minha filha, fale comigo, minha filha, fale comigo. Não, ela tá, vamos, vamos, vamos levar ela. Sua filha, Clara, tem o espírito maligno se afossando de sua filha. E sua filha precisa fazer o trabalho. E é agora pra ver se afasta o espírito maligno de uma criança que morreu na cidade. E é isso que ele tá fazendo com essa cara. O espírito das trevas, segue o meu caminho que... Segue o meu caminho que... a casa. O espírito das trevas e ainda tem o Não sei, não, mas eu achei difícil a p... Que porra!